E aí galera, do Cocal, estamos aqui em Pavia, na Itália, vou mostrar um pouquinho da rua, deve ser 3 horas da tarde eu acho agora, né, aqui, só pra mostrar aí as casas como são, os apartamentos, aqui não se vê casa, só apartamento, vasinho de freio, e o tempo hoje não está ajudando muito, mas vezes assim nós estamos caminhando aí pela rua. Tá lá o Rodrigo, lá, o Cocalense também, corinthiano, joga essa rapazeta fora, São Paulo ali não, né, aqui é São Paulo, e, mas é isso aí, como vocês estão menos a pé aqui é tudo curtinho, as vasinhas, passa um carro só, e é isso aí, falou Brasil, voltamos novamente amanhã.